E aí, escorteiros, e aí, espanhol de pau, são André de Pura, as mãos e humanas, vídeo rápido e inesperado, né? Porque, mano, eu tenho uma história muito curiosa pra contar pra você. Esse vídeo vai ser sem edição, eu acho, né? O Griezmann, tem uma data muito especial pra ele, que é hoje, 8 de abril. 8 de abril é a data mais especial pra história do Griezmann. Não é nem porque ele marcou um gol em final, ou por causa de um título, ou algo do tipo. O aniversário dele, não. É porque, mano, coincidência ou não, o Griezmann hoje foi pai, então já é uma data especial pra ele. Pela terceira vez. E adivinha, a sua primeira filha, a Mia, né? Ele é casado com a Erika, né? Chaplum. A filha dele se chama Mia, a primeira mais velha, que nasceu em 2016. Nasceu no dia 8 de abril de 2016. E o filho do meio, que é o Armaro, acho que é assim que fala Armaro, não sei. Ele nasceu em 2019, no dia 8 de abril. E hoje nasceu o outro filhinho do Griezmann, né? É... Então, mano, é bem curioso isso, né? O Griezmann é pai três vezes e os três filhos nasceram no mesmo dia. Curiosidade. Somente um desses filhos aí, talvez tenha sido planejado, né? Porque, assim, não dá pra falar certinho, ele não falou se foi planejado ou não. Mas, por exemplo, quando ganhou a Copa do Mundo, o Griezmann, mano, nove meses... Deve ter comemorado bastante, né? Pô, campeão do mundo, que era de que ia comemorar. E meter ele gole, né? Na final, aí depois meter ele gole também, depois do jogo. Resultado, nove meses depois da Copa do Mundo, que foi em julho, oito de abril, nasceu Armaro. Filhinho do meio do Griezmann. Então, dessa curiosidade aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. É um vídeo bem curto, mano. Só pra contar essa história bem curiosa. E até porque, mano, o Griezmann é um cara muito, né? Ele é um pai, assim, um bom pai. Todo mundo que convive com o Griezmann diz que ele é muito família. Então, é legal essa história do Griezmann. Agora, não sei se o Griezmann realmente planejou que os três nascessem no mesmo dia. Mas o que parece é que é só o filho do meio que realmente foi planejado. Então, né, mano, oito de abril é um dia que vai ficar na cabeça do Griezmann. E vai economizar o verbo. O Griezmann é inteligente, né, mano? Eu acho que foi planejado, sim. Porque daí, economizando aniversário, um presente pra cada, beleza, é nóis. Melhor ainda, mano, um bolo enorme pra todo mundo. O Griezmann é bem inteligente e inteligente. Fechou? Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, deixa seu like. E... É isso. Comenta aí se você acha que foi planejado ou não. Um grande beijo, tamo junto, é nóis. Amanhã vai ter vídeo, hein? Tamo junto.